E eu achei bacana também agora, vocês lançaram o novo método, o MSA agora, teve até uma reunião essa semana aí, e achei legal a ideia dos vídeos orientando. Alguns vídeos orientando sobre todos os assuntos, na verdade. E eu tenho, gravei todos os hinos, gravei do 1 ao 480, o soprano de todos os hinos. Com a ideia de, demorei um ano para conseguir fazer tudo isso. É, muito trabalho, nossa. Mas são os vídeos que o pessoal mais acompanha, e todo dia eu tenho uma mensagem, todo dia, todo dia, eu tenho uma mensagem de alguém que fala assim, Ricardo, obrigado, Deus abençoe, eu acompanho o seu zinho, eu passei no teste porque eu pego todos os seus zinhos e toco junto, eu melhoro a minha afinação, eu melhoro tocar no ritmo, né? Não teria alguma ideia de alguém de fazer isso, de, né? Agora que vai se entrando tanto na tecnologia, tem o culto online, tem os vídeos, tem isso. Existe essa ideia de alguém de criar referências dos hinos, né? Agora, eu tô, a gente tá gravando, eu e o Murilo, que trabalha comigo, professor de violino também, a gente tá gravando os dois, soprano e contralto. Porque quando eu gravei, eu gravei sem introdução. Eu falei, cara, se eu ficar dando introdução, gravando todos os versos, eu gravava um e replicava três vezes, ou quatro, se ele tinha, três, quatro, pra ganhar tempo, pra conseguir gravar todos e tentar manter, pra não ter que gravar com o metrono, pra fazer o melhor possível, pra conseguir fazer os 480. E agora a gente começou a fazer o, a gente já fez do um ao cem, gravando o soprano e o contralto, com introdução. E três vídeos, a gente faz um só do soprano, um do contralto e um dos dois juntos. Pra que todo mundo tenha essa referência. E o pessoal gosta muito, fica muito feliz. Vários irmãozinhos, pequenininhos, mandam mensagem, um lecadinho de onze, doze, quinze. Ricardo, passei na reunião de jovens, graças a Deus, mas eu assisto os seus vídeos aqui, eu toco junto. Isso é muito bom, né? Não se teria alguma coisa, como fazer alguma coisa desse tipo, de criar vídeos de referência, né? Porque o inário não é difícil, né? Todo mundo nasce, geralmente, já ouvindo aquilo, ou tá ouvindo aquilo, e cantando há muito tempo. Se ele aprender o básico do instrumento, ele já consegue, com essa boa referência, fazer. E a igreja não teria alguma ideia de fazer isso ou não? Nós estamos numa instituição gigante, né? Número de músicos que passa, supostamente, uma estimativa e passa de meio milhão de músicos. E esses projetos, como você citou, MSA, eles vão surgindo à luz, uma boa ideia. Você nunca sabe de onde vem. E não tem um lugar que tenha um compromisso de ter uma boa ideia. Pelo contrário, você tem que ter uma abertura, fazer uma gestão participativa, porque alguém vai trazer uma boa ideia. Isso não acontece dentro de casa? A esposa teve uma ideia aqui, ó. Eu acho que até os nossos irmãos que presidem sobre nós, eles dizem isso. Fiquem atentos, assistam, ouçam, apreciem, porque Deus não escolhe. O senhor não escolhe, assim, geograficamente onde ele vai depositar sua luz. Pode surgir um dia, e um dia eu ouvi uma ideia de irmão. Depois eu pedi para ele mandar. Onde que vão estar? Manda a sua localização. Eu vi, eu guardei isso. Margem direita do rio Amapari. Roraima. Não, Amapá. Amapá. Falei, meu Deus do céu. Ele mandou uma foto para mim, era quase floresta, sabe? E uma ideia muito interessante. Isso tem uns 15 anos, hein? E nós aplicamos aquela ideia naquele dia a dia ali, não na atividade como hoje está na congregação, mas no local, que era a minha atribuição numa localidade. Então, vai surgindo-se ideias, vai se aperfeiçoando. Nós não sabemos o futuro, o que nos reserva. Nós sabemos hoje. Há uma necessidade e apresenta-se algo. Por exemplo, o MSA que você citou. Quem que pediu o MSA? A nossa grande massa. Por quê? Os nossos instrutores de música na congregação, irmãos batalhadores, que dedicam sua vida para a formação. Se nós estamos hoje em mais de meio milhão, supostamente, dá-se a esse trabalho deles, junto aos seus encarregados. Então, eles pediam mais lições de solfejo, por exemplo. Apesar do MTS dizer assim, faça do inário as tuas lições de solfejo. Então, você tinha 480 lições para solfejo. Mas você mesmo citou. O hino tem como definição uma belodia fácil. Então, vai muito naquilo que você conhece. Você vai solfejar um hino, eu já conheço. Aí, você não desenvolve nada, né? Tem que desenvolver uma peça que você não conhece. Uma peça estranha. Então, eles pediam isso. Aí, havia a necessidade de atender a esse pedido. Também perguntavam por que abordavam determinados conceitos que a gente não achava no inário. Por exemplo, emílula, onde que nós vamos ver emílula no inário? Isso, não tem no inário. Então, explicitamente, alguns conceitos você não via. Podia até dizer, subentendidamente, tem uma aqui, ó. Mas não se justificava para eles terem aqueles conceitos. Então, o objetivo foi esse. De pegar o MTS e deixar do jeito que a massa pedia. Mesmo porque tem canais de comunicação, tem e-mails. Aí, vem as sugestões. E nós somos ensinados a apreciar as sugestões. Vai vir boa ideia aí. Não espero que venha de mim, de você, de outra, as ideias para toda a nação. Vai vir de alguém. Então, para atender a esse clamor, os irmãos intencionaram atualizar o MTS. E quando estavam atualizando, com a participação de irmãos de outros países, aí chegou-se à conclusão que vamos simplificar e objetivar. Deixar direto o assunto. Dirigido ao estudo do inário. Ok? Ótimo. Então, aí mudou para método simplificado. Mudou a nomenclatura ali, porque é para dar esse ar que é simplificado. Porque é tão simples.